Sabe por que, Zalazari? Eu, na entrevista do Herói, eu vi que o pessoal falava muito, o torcedor falava, pô, é sempre a mesma coisa, parece que é o mesmo disco, a mesma música, só reclama, eu acho que tem solução. Dá pra se pagar o estádio? Dá. Vai ser difícil pagar? Vai ser difícil. Um time ruim? Vai ser difícil? Vai. Mas é a Fiel, cara. Eu nasci nos anos 76, eu peguei o Corinthians, eu vejo meu pai, meu pai é um corintiano doente, eu acho que aqueles que tem os corintianos, o pai, o tio... Mas como usou o perfil do torcedor, né, Max? Mas o cara, mas assim, se a gente ficar sem ganhar título, o cara não vai deixar de ser corintiano, porque o Corinthians tá na alma, cara, tá no sangue, não é uma torcida modinha. Eu não queria te interromper, mas assim, só uma... Porque assim, eu entendo que esse torcedor continua existindo, tá? Eu entendo que esse torcedor continua existindo, mas ele não existe, ou existe em pequeníssima proporção, dentro da Arena. Arena é um estádio caro. Você vai... Não é que o pessoal fala, ó, o perfil do torcedor do Corinthians mudou. Eu falo, não. Não é que o perfil do torcedor mudou. O perfil de quem frequenta o estádio mudou. Eu, pô, eu vou em estádio desde que sei lá quantos anos, desde muito pequeno. E eu falo assim, aquele cara que ficava no semáforo pedindo dinheiro horas antes pra comprar o ingresso e entrar no jogo e ficar lá 90 minutos pulando, isso não existe mais. Eu frequento a Arena todo jogo lá, mas não existe. Não existe. Então assim, eu não sei, Max, se isso seria viável hoje com esse público que frequenta a Arena hoje. A não ser que o Corinthians encontrasse uma maneira de trazer aquele público de volta pra dentro do estádio. Aí é com você. Cara, aquela Leste superior ou S superior nunca tá cheia, cara. Tem que encher aquilo. Eu acho que uma boa parte do organizado tinha que estar na Leste ali em cima. Eu acho que os ingressos são altos. É um preço muito alto. Ah, mas é por causa do espetáculo. Não, não é por causa do espetáculo. Se a gente não tiver um ingresso que pelo menos pague o nosso custo e traga um pouco de lucro, pelo menos uma margem pra gente ter um caixa pro futuro, eu penso dessa forma. Não tem nem ingresso a R$400, a R$500. Tem preço absurdo. Chega semifinal, quartas e final. Cara, eu tenho, eu como conselheiro, é engraçado, eu tenho direito a um ingresso. Mas da minha fábrica, dos meus filhos, eu tenho que comprar pra ir comigo. E sabe quanto é cada ingresso? R$400 cada um. Vou, consigo levar meus filhos? Não. Porque não é fácil, cara. Eu não vou... Aí pega um jogo, leva. Cara, mas vai fazer falta. A gente tá no Brasil, cara. Então tem que ser um preço, eu acho, acessível. Torcida do Corinthians é uma torcida que ela vai. Quantos caras do Japão estão pagando a conta até hoje, cara? Tem nego pagando boletim até hoje. Então é, a gente vai. O que tem que fazer? Baixar o preço. Então chegou... E aí, com o time ruim, aquele time só pra poder jogar o campeonato, pra poder fechar a torneira, a torcida vai, a torcida vai apoiar. Porque na hora que o diretor de marketing, o presidente fala, pessoal, é o seguinte, fechei a torneira, não vamos ganhar nada, mas eu preciso da Fiel apoiando. E assim, Corinthians é Corinthians, cara. Aquele Corinthians de 90, pra mim foi a prova de tudo. Era um Corinthians que era feio, tá? Não era o melhor time, só que na raça ganhou. E eu vivi esse Corinthians, tá? É o Corinthians que eu vivi, tá? Então, em 1990 foi um Corinthians que, na raça, conseguiu ganhar o campeonato. Aquele jogo contra o Bahia, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, aqueles gols no último minuto de falta do Neto. Porra, cara. Era o Paquimbo lotado, 40 mil deita e 40 mil fora. Mas é viável hoje, por exemplo, na Arena? Eu acho que é viável, cara. Porque na Arena o Corinthians não pode baixar o valor do ingresso sem pedir autorização, né, pro fundo. Quem administra a Arena. Não, a gente precisa, pelo menos, de uma remuneração pra poder pagar a participação do BDS, cara. É isso. Não, mas a explicação que chegou pra nós, oficial, é de que o Corinthians, pra baixar os valores de ingresso, ele depende de um retorno. Ele faz uma solicitação, e a empresa que gere ali, a Arena, que eu me fugi o nome agora, os sócios... Tem uma Arena, chama-se. Ele tem que concordar, ele não pode baixar o valor. Tem isso. Os sócios cotistas têm que concordar. Quem são os sócios cotistas? Caixa Econômica Federal ou Odebrecht e Corinthians, cara? Não tem. São os três. É, não haveria dificuldade, não. Eu acho que não, pô. Não existe isso. O que precisa, o que precisa é o seguinte. O Max, não sei se você tá lembrado, a reunião que nós tivemos com o Paulo Garcia, logo depois da eleição, da última... Opa, lembro. Lá na sala dele, pô. É, exatamente. Lá na Calunga. E uma das coisas que ele disse ali é o seguinte. A Arena precisa de um modelo, precisa de ter um marketing exclusivo pra Arena. E ninguém melhor no mundo sabe tocar arenas de futebol do que os americanos. Ele disse na época pra gente que, inclusive, ele tinha já um cara pra fazer isso. E acredito que se ele chegar a ser presidente, acredito que ele tenha esse cara pra trazer. A Arena, a Arena, ela é deficitária. A nossa Arena é deficitária. Ela não paga as parcelas e ela não se paga. Ela precisa se tornar superavitária. Com eventos, a Arena precisa ter vida, ela precisa ter 24 horas, precisa ter show. Fala, ah, mas o cara vai no Allianz, ah, a Arena é longe. Conversa, cara. Pra você chegar na Arena Corinthians, você pode chegar de trem, pode chegar de metrô, pode de carro, pode de qualquer jeito. Esse negócio é, ah, porque Zona Leste, você conversa. Se você é show, o cara vai lá. É fácil. Só a Zona Leste e logo. O Moro B era muito mais longe, não tinha misturado até ontem, todo mundo riu. Então tem que ter show. Eu aí, eu sou favorável a trocar o gramado. É polêmico, mas eu trocaria o gramado. Se eu vir o presidente do Corinthians, trocaria o gramado, colocaria sintético. Vamos botar show dentro da Arena. Vamos fazer show. Vamos fazer show dentro da Arena. Esse negócio de fazer show no estacionamento não rola. Porque daí você tem que colocar estrutura, tubular, não sei o quê. Não, conversa. Você tem que fazer show na Arena pra 100 mil pessoas lá dentro. Ocupar lá o espaço do gramado. Pra explorar as áreas. Você precisa ter restaurante. Como é que pode a Arena? Até hoje não tem restaurante. Não tem restaurante. O cara, hoje, por exemplo, pega o Max. Vamos pra o Max. Aliás, Max, um abraço pros meus amiguinhos aí, pros Big Suns. Saudade pra Aldrin também. Então pega uma família, como o Max, como eu, que temos filhos. A gente tem que chegar na Arena às 8 horas da manhã e sair de lá só à noite depois do jogo. Você tem que ir lá de manhã, faz uma atividade esportiva, toma café, almoça, vai pro jogo, sai e vai jantar. Não dá pra fazer nada disso. A Arena tem aquelas lanchonetes horrorosas, aquele sanduíche que é congelado, você morde, você queima a língua por dentro e aí congela porque a carne por dentro tá gelada. Então precisa ter restaurante, precisa ter comida boa pro torcedor, entendeu? Precisa ter atividades que germem receita pra Arena. E cada um que entrar dentro daquela Arena tem que entrar com ingresso pago. Porque tem muita cortesia, tem muito isso, tem muito aquilo. Cortesia pra lá, cortesia pra cá. E não tô falando de conselheiro. Porque conselheiro é 40, é 20, 30 conselheiros que vai no jogo, se tanto. Eu não uso mesmo. Eu tô morrendo. Faz desde o ano passado do que eu nunca. Exatamente. O problema não é ingresso do conselheiro. Mas tudo bem, tira ingresso do conselheiro, não tem problema. Então é o seguinte, a Arena, ela precisa ser superavitária. Ela precisa ter eventos. Tem universidade lá, agora a universidade, mas ensina à distância, não vai ter alunos circulando. Mas precisa ter vida aquilo.